Cara, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ocupar aqui. Vamos ocupar essa belezinha. Caçador de piratas. Criminosos não podem ser tolerados, seja na terra ou seja no mar. Colocou vitórias sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liderança mais 5, o ataque contra a costa dos vampiros. Até corpo a corpo mais 5, o loutor no mar. E agora a gente tem aqui... Opa! Montadores da Tormenta, guarda marinha de Lothar. A presença dos estandartes dos montadores da tormenta congela até os corações dos Druk mais implacáveis. A carruagem de Tumar pra Maga. Excelentes carruagens élficas equipadas com o inestimável e Tumar para conceder proteção extra em combate. Mas sem prejudicar a velocidade e agilidade. Tá, ok. Então agora a gente tem aqui essa belezinha aqui que nos dá imuna desgaste do Turbilhão e imuna desgaste Recife pra todos os exércitos, que é muito bom. Só ordem pública que... Acho que não vai ser um problema também, que dá mais 20 aqui. Então a gente tá de boa. O Marcos Ulfert, tem uma pessoa ilustre que foi parar aí? Não, pô. Tirion, heir of anaria. Tirion, vamos colocar pra você. Ali em cima já foi tudo, né? Coloca a velocidade de Azurian. Os Elfos nobres possuem um talento natural que superem muito quaisquer proezas de um Helis mortal. Velocidade mais 10% e defesa do corpo a cor mais 3. E proteção de Loic. O Deus Capaceiro conhece todos os Ardes e Artimanhas secretos para anular o ataque de Projéteis. Recife a Projéteis mais 10%. Melhor o Cometa de novo. Porque esse Cometa fez diferença. Protector da Everqueen. O campeão de Alariel. Não seja um fulgão. O servidor da torre. Vamos pegar essa Guarda-Marinha aqui. Vamos tentar encarar. Não, vai morrer uma galera, mas tá de boa. Portanto, a gente mata a facção. Pode só ocupar aqui. Frota terrível. Foi de Cobas e Babies. Perfeito. Isso aqui tira que eu vou colocar Crescimento. Já tem refletimento do lado direito. Pode colocar a Bola de Fogo. Cabeça flamejante. Uma face fulgurante zombeteira aparece diante do mago. Um berro alegre dança pelo campo de guerra, incendiando tudo em seu caminho, inclusive os aliados. Só falta colocar isso. Não assustei não. Se eu soubesse esse jogo 15 anos atrás, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Cara, eu fui feliz por um tempo. Quando eu achei esse jogo funcionando, na internet, nossa, cara, eu não acredito que eu tô jogando isso. Porque, pô, na época eu só tinha Age of Mythology pra comparar, assim, com algo parecido, né? E, pô, isso aí não tinha igual, mas procure, de verdade, vale a pena. É divertido o jogo. Pra quem gosta de RTS, cara, para a World. Muito legal. Pra comprar, infelizmente, vocês não vão achar mais. A empresa faliu, não vende mais o jogo. Omar. Acho que eu coloquei esse aqui level 3, cara, pra liberar Guarda Argentia. Torre. A torre se lança altiva para os céus. E povoado elfo prospera sua sombra. Faz essa belezinha aí. Esse daqui... Não vai me ajudar muito ainda, mas ele reduz o custo de construção pra construção de veneração bastante. E eu acho que de veneração... Não sei se dá pra separar aqui. O que é uma construção de veneração? Eu não faço ideia. Aristocracia, entretenimento, indústria, proteção... Ah, veneração. Altar de Azurian. Esse daqui, então, vai ficar mais barato se a gente fizer. Ah, faz então, vai. Chama de Azurian, Sagrada. Aqui os elfos nobres prestam respeito ao soberano do panteão elfo, Azurian. Contra o gole mais 5, custo de construção menos 45% pra construção de veneração na província local. Custo de construção menos 5% pra construção de veneração em toda facção. Manutenção menos 5% pra unidades de Guarda Fênix. Nível dos recrutos mais 2 pra unidades de Guarda Fênix em todas as províncias. Duração de recrutamento menos 1 turno pra unidades de Guarda Fênix com no mínimo 1. Isso aí já ajuda bastante na nossa vida. Aqui pode colocar crescimento também. O que você diz. O que você diz. O que ordem. Decreta aqui, pode colocar... Aqui não vai dar pra mudar nada, né? O nível da cidade. Então, acho que... Renda de tarifas comerciais é interessante. Com isso que a gente aumenta... Tu que botou o Rei Fênix, vai. Aumentar a tarifa de comércio 4% pra toda facção. Bom, o problema é que pode vir debaixo aqui do Noctilus acabou, pelo menos. Agora a gente pode focar no Nakari, que é o maior problema atual. Nossa, eu falei tanto sobre o negócio que tá dentro desse... Mano, minha água tá acabando. Já deu até sede. O nome da Elfa é Sacona. Ah, não dá. Eu até parei de beber água pra falar isso. Sacona... Tá certo. A facção do Grom tá forte pra caramba. Vocês viram ali, velho? Medidor de força. Tá tipo 10% pro meu lado. O resto pra ele. Mas também é porque ele fez um WAG, né? Aceito sim, meu filho. Daqui a pouco eu tô indo aí, graça. Segura. Na minha época era uma RTS de Humanos vs. Aliens, só que era pra PS2. Não sei o nome, até hoje eu amava aquele jogo de coração. RTS? Humanos vs. Aliens? Por que eu não joguei a jogar RTS no PS2 hoje? Só jogava God for a Shadow of the Clothes, praticamente. E Shadow of Romy. Mas tem um muito bom outro PS2 também que eu joguei. Que inclusive é da mesma empresa que faz o Total War. Que é o Spartan Total Warrior. Esse era um hack and slash maravilhoso de jogar, velho. Muito legal. Conquista e ocupa o seguinte povoado. Portão do Rei Fênix. Como o senhor bem sabe, os dukes já teriam arrasado e profanado os reinos interiores muito tempo atrás se não fossem os portões de Fortaleza ao norte de Ultua. Pera aí. Refluxo. Agora o Portão da Fênix está sob incessante ataque. Já pegaram, na verdade. Os elfos negros torcem para que o vacilante Vortex nos distraia a ponto de conseguirem invadir o portão. Invadindo já. Avelorn está logo depois dele e a própria reina eterna pode acabar em perigo. Temos que proteger ela e os reinos interiores a qualquer custo. O portão da Fortaleza tem que resistir. Coração de Avelorn. Eu achei que era só a Larry que podia pegar isso. Então tá, né? Peste de Nurgle cemitério de galeões. Tá. Uma doença terrível desencadeada pelo avô Nurgle ou um dos lacais perversos dele está assolando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. Não vai acampar nem nada aqui. Vamos pegar essa tesoura para ver que a gente está aqui. A canção da ilha. Conforme você desbrava o oceano uma ilha surge no meio do mar. Para espanto geral para espanto geral Enquanto a frota se aproxima sua tripulação escuta uma melodia misteriosa e cativante ecoando nas ondas do mar. É uma canção sobre abundância. Tem algum louco gritando na minha rua aqui, né? A letra abrange diversos assuntos desde as riquezas incontáveis de Gris, Dente de Ouro até certos segredos da desmorte guardados por Nagashi. Os versos profetizam a obtenção de grande poder e riqueza. Basta você levar o navio até a costa é o que as sirenas querem. Explore a ilha. Até travou, morri. Ah, de boa. Eu estou pronto para lutar. Releza-os. Os deuses estão felizes. Após ouvir as canções etéreas que ecoavam na brisa do mar você mandou sua população desembarcar em uma ilhota misteriosa. Contudo, antes que você pudesse começar a busca por tesouros um bando de piratas vampiros surge no meio do nada para que aplicarem uma emboscada. O cantarular das sirenas malditas era uma óbvia armadilha. Após derrotar os fribusteiros mortos-vivos que assim controlavam você pirou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha. Perfeito. Filhos de Kalagan Lotrin Skycutters Os arranha-céis de Lotrin Os filhos de Kalagan procuram emular as tarefas dos dragões de Kalagan voando pelo campo de batalha e procuram daqueles que precisam de sua ajuda. Essa unidade é maravilhosa. Será que eu acho que só dá para pegar ela pelo... Ah, não. Aparece aqui? Pogger? Apenas Poggers? Espera aí. Quero. Melhor unidade de mod dos elfos nobres de Lohr. Adoro de coração. Tá, eu vou parar a linha de real e recrutar a unidade que falta e aí a gente vai subir para o Nakari. Pode colocar para você, Tiro. Eu acho que agora é bom ele te dizer a manutenção do seu exército que ele vai ficar caro depois. Pode colocar esse daqui, Lorde Comerciante. Você vê que você não é um Lorde Comerciante? Deixa eu ver. Põe esse aqui. Serviço vinculado. Os senhores governam, os camponeses trabalham. Nada mudou em mais de um milênio. Custo de recrutamento é menos 5%. E aqui pode colocar... Deixa eu ver... Céus Turvantes. A magia dos feitiços dos céus manipula o espaço celeste golpeando e esmurrando criaturas aladas. Estou toda vez que a gente soltar uma magia. as criaturas voadoras vão perder velocidade e menos 20 de atacor para corpo. Para a defesa, quer dizer. Perfeito. Aí não vai ter rebelião. Tá, que vai precisar só de 4 de crescimento ali depois. Pode colocar esse aqui level 3 também, eu acho. Se bem que... Se não é isso que está meio abandonado. Põe level 2 aqui. Aqui. Pode colocar esse daqui, eu acho. Domador de animais exóticos. A obtenção de fauna exótica para coleções particulares é um mercado bem consolidado. Os curiosos sempre pagam para ver esses animais. Fazer esse daqui porque... precisa de recursos para ganhar dinheiro. Aqui vou melhorar o altar de Loic também. em Loter. Aqui a gente pode colocar a guarnição e a gerreal. 2 divididos de aleu. Pode mudar isso aqui também. Mansão. O que é uma mansão tem a ver com dois gravetos de plantas? Eu não sei. A mansão vigia grandes hectares de terra bem lavrada e fértil. A cidade está em rank com corrupção. Você sabe quem eu sou? Vem a chamada de salvares, amigo assur. sua will é feita. Protector de Durel. Lionese gosta da gente. Não vejo por que não. As leis de chivalry demandam... Se você insistir. Champion da Liga. Posso oferecer assistência? Tiranoqui gosta da gente. Mas Tiranoqui está apanhando. Vou fazer a cor que eu não. Estou ouvindo. Ever. Não, Bulb. Não, Glória. Perfeito, perfeito. Passemos. Domador de animais ópticos. Caracarte é você? Não, pô. Melhor. Aqui eu tiro para não só brigar. Acho que não vai adiantar muito não Eu sou o heir de Anerion e te pedo bem-vindos É, pra gente vai compensar bastante a pegar essas colonias elficas aqui, porque as elfos nobres aparentemente são a única facção que ainda ganha bônus com isso A colonia elfica aumenta muito a renda de porto E tem bastante espalhado pelo mapa Pior que tem uma que está do lado de onde o Kairos vai pegar os desertos do sul, eu não quero brigar com o Kairos de novo De verdade cara, eu não quero brigar com o Kairos de novo Então acho que essa eu não vou pegar não Tá tirando Vai subindo pra cá Você tem que desembarcar aqui já em Lothurn, dá né Uma boa ancoragem Você busca iluminação? Acho que por hora a gente pode deixar o Ifrit Mestre de magia Eu ouvi histórias de seu tipo Hummm Aqui não vai compensar ainda, eu acho Se bem que os elfos aqui pode ser um problema logo, velho E também tem os Norscanos aqui que podem vir a qualquer momento Fica aí por hora protegendo a terra dos dragões E inclusive vamos tirar também os regimentos dos nomados aí Os que são mais carinhos Tipo esse aqui, que não é muito bom Esse daí pode deixar Os que sobrou Só pra não sugar muito a minha renda Acho que acabou de abrir um corajoso na minha Steam aqui Abrir que eu os Beren aí Tem coragem Tem coragem Itching, assor princesa Loyal servant E... Lord, o Warden de Tor Ivress Tá, nada acontece feijoada Eu sou Tyrion, campeão da... Pois não, minha cara crush linda, maravilhosa, sensual Opa! 1.500 pra declarar ganhar esses caras? Olha, não vou mentir Seria um dinheiro muito bem-vindo Eu ia pelo... Pro Nakari por aqui, por fora Mas acho que pelo portão vai ser melhor pra gente fazer a... A missão também lá do coração de Avelorn, né? Ah, eu vou aceitar, vai Aí a gente vai por dentro aqui então Assisti uns gringos jogando Warhammer hoje Posso falar pra você que seu canal tá de 10 a 0 nos gringos Ahhhh Os caras que fizeram chorar numa quinta-feira é foda, né? Tanto em gameplay quanto em conteúdo Ahhhh Sim, obrigado, vou me deixar sem graça Agora como é que a gente continua fazendo live? Tá bem que eu fiz teatro, né? E a gente perde toda vergonha na cara Não que eu já tivesse alguma, né? Pra ser bem sincero O teatro só provou isso pra mim Nem sei como você criou coragem pra zerar Cara, é que eu paguei caro naquela porra do Tiju Então era questão de honra eu zerar a merda do Chaosbane Eu só não fiz a última DLC Porque eu achei exatamente igual a primeira campanha Aí eu falei... Foda-se Ô, eu tava pensando em comprar Diablo 3, viu? Não vou mentir, não Eu tava realmente pensando em comprar, velho Deixa eu ver quanto que ele tá aqui Ah, mas o 3 é legal também, pô Eu jogo o 3 e o 4 Enquanto eu jogo o 3 e o 4 fica mais barato Inclusive boa noite Eduardo Você estava escondida aí e não falou nada Aaaaaaaaaah Mas preguiçada que é bom, né, velho às vezes. Cara, o que me dá mais agonia quando eu vou ver os gringos jogando Warhammer é que normalmente eles fazem exército, por exemplo, jogando de elfos nobres. É um exército com 19 arqueiros. Aí você vê a batalha dos caras, é literalmente os arqueiros atirando ele assim. Aí quando acaba a munição ali, ok, agora vamos jogar. Disciplinador. Manter a ordem é a essência de qualquer regime. Passou vários turnos empoblados com baixo controle. Confero mais um na província do local. Cartuchos de munição. Neles as setas e flechas são armazenadas para rápido acesso durante as necessidades da batalha. Redução do tempo de recarga. Mais 15% para lança-setas garra-águia, carruagem de Tiranoque e o arreia-seira de Lother. Tá. Quem é você? Quem chamou? Quem chamou esse cara aqui, velho? Ih, sai fora, velho. Quem é você? Capitão da Guarda Fênix. Ih, sai fora. Quem chamou esse cara aqui, velho? Karadaka passou muitos dias em meditação isolada, lendo as suas cartas furiosas que diziam para ele do passado, presente e futuro. Em outros tempos, ele parou nas muralhas do santuário enquanto ele olhava as terras escaldantes de Ultuan. na verdade é dito que nada é tão pequeno que consiga se esquivar da encarada de Karadaka. Encarada de Karadaka é boa. Encarada de Karadaka, é isso aí. E nenhum som é pequeno demais para escapar de sua audição. O cara simplesmente pica, né? Bom, você seria uma audição válida apesar do Tirano. Não, vou mentir. Chega aqui. Você ajudaria bastante na linha. Se bem que você é um senhor mago, e você vai precisar mais dele do que o Tirano. Afinal, ele lida com a linha de frente enquanto você solta magia. Bem melhor, bem melhor. Tá, aí aqui para o nosso amiguinho, agora que a gente tem os caras ali, eu posso pegar aqui os espadachins da Legião Dragão, por exemplo. E eu vou substituir mais um desse aqui por eles. Não, eu não vou colocar aquela Liga 2 ainda. Eu podia fazer a batalha de busca, mas eu vou esperar recusar esses caras aí para ver. é, liderança alta, 90, mas não é muito diferente do que os Elfos no geral, não. O pequeno tem 79. Uma guarda fênix, ela tem 90 também. Mas o espadachin tem 80. Vamos colocar... esse daqui para buffar a guarda marinha. O que eu preciso para liberar aqui mesmo? arquivos, arquivos. Arquivos. Arquivos dá para construir numa cidade de level 3, tipo uma torre de Lisinha aqui, se não tiver nada para construir. É, dá para colocar aqui. Perfeito, perfeito. só um pequeno para fechar 4 aqui. Vamos acima de alguma coisa. Você é o melhor. Você é a requerá trials? Vou ter que esperar. Você podia fazer confederação comigo, né? Sem querer nada. Confederação e pronto. Gringo é assim também Aí quando pega alguém no multi Só vai na mão e eles choram Então, é complicado Fora que me dá agonia também Tudo bem que tem batalha que eu também não consigo fazer isso Mas, cara, eles não dão zoom Na batalha nunca Boa parte dos canais que eu assistia Eles não dão zoom na batalha Mano, eu quero ver a batalha Se eu não quisesse ver a batalha eu jogava xadrez É a mesma coisa É, pra variar o Grom pegou a bretona inteira Não tem como parar esse rapaz Murela Pois não, se erra Acessou as tropas Aceito Pode fazer treino de defesa Daqui a pouco eu tô chegando aí Tirando que perdeu 2x0 Talvez agora eu assisti de confederação Porque ela vai tá fraca Tem um jogo de xadrez maravilhoso É um FPS Pra que, mano? Xadrez já é tão bom normalmente Quando eu tava no fundamental Na minha escola Tinha aula de xadrez Na Na pós-aula Então, tipo Quando a gente saia 11h40 Tinha aula de xadrez Das 11h40 A meio de meia Eu adorava, cara Porque, assim Eu tinha que esperar Minha mãe chegar, né Porque eu era muito novo Pra ir embora sozinho Não podia ainda Aluno deixava E aí Ficava lá Jogando xadrez Professor Com os alunos É mó legal, velho Xadrezão FPS Tá aí uma frase Que eu nunca pensei Eu ouvir na minha vida É, vamos fazer A batalha de busca Aqui do Tyrion Na próxima Agora é a armadura Drakônica de Enerion Vou ler de novo Caso não tenha lido Tyrion avança E aniquila os invasores Druk Em múltiplos conflitos Com determinação Sempre inabalável Infelizmente Nos pode dizer o mesmo Da lendária armadura Drakônica de Enerion Talvez tenha sido Um golpe de sorte Ou talvez Essa é a intenção Do rei feiticeiro De qualquer forma É preciso levar a armadura Para a bigorna do Val Onde foi forjada Para receber reparos Os ferreiros do grande vulcão Mal haviam começado a trabalhar Por as cornetas de batalha Começaram a suar As legiões Druk Seguiram Tyrion Até o altar de Val Acreditando que ele estivesse preso Indefeso E sem armadura Tyrion prepara o exército Para a guerra Embora desprovido Da proteção habitual Ele vai encarar Sem medo O odiado inimigo Vamos encarar Sem medo Brincadeira Estou com medo sim Meu Deus Socorro Acho que está de boa X1 Olha aqui Feliz Solta o verbo Tyrion Elves de Alphuan To me O O O Eles pensam que nos encaixar, mas o leão está caído quando se torneu por ratos? O que os guerreiros se torneu quando confrontados por weaklings? Essa é a resposta! Girde suas souls! Deixe-os virem! Tenha-os, senhor! Deixa eu mostrar antes que eu começo a batalha. Essa aqui é uma unidade que eu preciso, que é um dos meus preferidos do mod. O Arranha-Céu de Lotern. Essa aqui é a versão de Regimento Anomado dela, mas basicamente é uma carruagem voadora, puxada por uma águia, sustentada por magia e um planador. O Regimento Anomado tem um lança-setas na frente dela, que ele fica atirando na batalha, e tem esses três arqueiros aqui que ficam dando apoio de arco na batalha junto. É maravilhoso! Muito divertido de usar essa unidade. A gente tem aqui essa... o que é isso aqui? Muitos elfos nobres foram salvados pela morte... ah tá, é uma habilidade de cura. Tá, 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 tá. É uma habilidade de cura para os carinhas. Tá, a vanguarda não é o malekife, é esse maluco aleatório que eu não sei o que é. Mas ele não tem nenhum arqueiro, então... Ah, deixa eu mostrar também a outra unidade, peraí. A unidade do mod aqui é a Legião dos Cagãos e os Padachins. Essas carinhas aqui. Lembrando que... a gente tá subindo uma moto... Lembrando que nessa época do Warhammer os dragões em teoria eles estão em extinção. Então nenhum dos príncipes dragões tem mais dragão para eles montarem. Tem ele que ficar basicamente de infantaria ou cavalaria. Então no caso aqui seria infantaria que deveria ter no jogo e infelizmente não tem ainda. Tem muita unidade de dragão para a gente usar. Fiquem entendidos. Atenção! A morte para todos! Por causa de responsabilidade. Nós vamos obter! Por o rei! Deixa eu mandar aqui cada um na sua respectiva unidade. Perfeito! Vocês podem pegar aquele cara ali, eu acho. Joguei. Vanguarda patética! Vão ganhar! Está rola! Quero Joguei! Quero Joguei! Joguei! Grecoi! Quero Joguei! Para o Asurion! Sai daí, sai daí Vamos pressionar um pouquinho mais aqui Acho que eles deram uma regada, então arrumou formação Como que você foi preso nisso aí? Agora tem onde lançar a cura Ui, é terrível a Escalada dos Gélidos Pra cima deles, foda-se! Capaz que eles forem os três aqui, viu? Vou mentir não Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui A águia, no topo ali, é melhor não arriscar Tirion, manda uma cura nesses caras aqui Joga seu negócio de fogo daqui pra cá Maga, joga daqui pra lá Assur, desgraça! Minha poder é o seu Ajuda! Nós vamos obter Ajuda um pouquinho a vida do Malekife aí Ajuda! Ajuda para todos! Orders recebidos! Entendido! Para o Frey! Ataca! Assefury! 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 Estou brincando com a minha águia aí Sai daí, águia Olá, é bom?! Até que você está para reforçar nossos flancos A vitória está garantida Destruir os dois que me restaram Irmãozinho Há uma força, aqui, Irmãozinho Adams e Mariane Há uma força, aqui, Irmãozinho Forte Vaz Temos! Sinai Vila da Vila, quebrança! Assur! Cheirinho, cura a magra aqui Atacarei um cometa aqui porque eu não dou a mínima Sai daí, sai daí vocês voadores Pegue esse comédio aqui Aprende a gente sentiu pra fazer ele correr só Bom, aí não é minha fênix, é você que se vira aí, Teclis Mas a minha fênix, nós não vamos matar ela não Some daqui, Malekith Cara, essa bondade é muito legal, não tem como É muito bom daqui, muito legal Muito divertido, meu, muito divertido Parece que eu devia revanchar sem querer Tá, aqui a gente vai pegar o tesouro Mais dinheirinho pro caixa Imortal desafeto, o rei das trevas sucumbirá Seja diante de uma espada, de uma flecha ou do poder arcano das magias mais obscuras Levantou Malekith Renda decoente de sacos mais 10% Para o exército e habilidade passiva frenesi Acho que estamos um pouquinho mais fortes agora Nice Armadura dracônica de Enerion Essa armadura foi forjada na migora do Val e vestida por Enerion até o dia de sua morte Desde então, só os heróis mais gloriosos de Hulton puderam trajá-la Armadura mais 15, chances de sucesso das ações de heróis inimigos, menos 10% Tempo de recuperação de ferimentos, menos 1 Resistência a dano de fogo, mais 25% Resistência física e global, mais 10% Ok E aí E aí E aí E aí E aí Não, coloca aqui vai de recrutamento de novo Quando liberar as unidades caras a gente vai precisar Vamos colocar o raio de Uranon Eu até esqueci que essa magia está muito boa agora Acabei nem colocando O lançador invoca uma poderosa esfera de raios e lança Caso o inimigo seja atingido certamente você despedaçará A Mãe é super boa Com esses 11 mil dinheiros Caralho tem ganho aqui E agora o do Val vai para level 2 E agora o do Val vai para level 2 Pega mais um Arqueiro para fechar 6 aqui em geral. Mais um pequeno. Não, pera que você é um arqueiro, velho. Mas é só pra dar apoio mesmo. Pode melhorar assim também pro level 2, eu acho. Tem que gastar. Altar de Azul é um level 3. Ou um Gerreal é um level 3. Com um Gerreal é um level 3, eu consegui construir a parada de... de cavalaria aqui, que é level 3 também. Ou a embaixada Elpa, que é o que eu preciso pra fazer, né? A gente tinha que fazer arquivos, né? Arquivos, qual que é? Arquivos... Arquivos, arquivos... Qual que é arquivos? Socorro, eu não sei qual que é a construção de arquivos. Ah, tá. É da Maga. Justamente o que eu não fiz em Lothurn, né? Hum... Talvez eu dê pra tirar isso de ordem pública aqui, viu? Já que tem a construção ali que dá... Ah, mas ela dá dinheiro, isso aqui também é um alfiteatro, né? Então, no caso, é bom deixar. Faz o passeio aqui. O Elfo Nobre vem pra cá buscar tranquilidade durante suas caminhadas de rotina. Putz, conto que ele quase nunca vai ser cem pra dar esse dinheiro bom, mas enfim... A espalda contra a escuridão. A espalda contra a escuridão. A espalda contra a escuridão. Vamos ouvir. Eu servei o rei. O que? O Elfo Nobre, antes de... O servidor Loyal. O servidor Loyal. Passamos... Eita pomba! Dois full stack, velho. Vamos focar na amiguinha aqui em cima, né? Se não... Ah, vai cancelar a missão. Ah, ela pegou a cidade, cara. Ah, tá de boa. E pra mim o Coroçã de Avelhorne era só ela que tinha acesso mesmo. Tem que bater em Slanesh logo, porque enquanto a gente tá chegando até lá, a marca de Slanesh vai aumentando nas facções da direita aqui, né? Aí a gente vai ter que brigar com um monte de Elfo Nobre pra nada. Solo da poa! Não, não tem tempo. Não tem tempo. A Nakara é uma pessoa dos elfos mesmo, é literalmente isso que ele faz. Sussurros do luto. Um dos príncipes de Tiranoque morreu durante uma caçada. Ele era um companheiro admirado, embora destemperado e muitas vezes presunçoso. A morte dele é uma perda terrível para os nobres de Tiranoque, cujo orgulho exacerbado é fruto de um passado de glórias. O rei Fênix e a rainha Eterna foram, obviamente, convidados para o funeral. Mas os membros da corte discutem fervorosamente de que forma os soberanos participarão. Pronunciar-se no enterro. Aumentar a manutenção de carruagem e skycutter. Comparecer sem falar nada. Não comparecer. Encher Tiranoque de elogios. Ah, vamos pronunciar no enterro, né, velho? Fazer o quê? Pela influência a gente faz tudo, velho. É, foi cancelada a busca. Obrigado, Alerio. Obrigado, Alerio. Obrigado, recebi o item mesmo assim. Essa relíquia, aparentemente, frágil e desgastada, vivenciou mil batalhas. Vivenciará outras mais. Defesa cor-par-cor mais 5. Feito da hora de liderança de personagem mais 5. Dimensão da hora de dança mais 25%. Resistência feitiço mais 18%. Habilidade passiva, coração de Avelorn. Ok. Presente da Crush. Cara, eu vou em marcha pra gente chegar logo lá, velho. Presente da Crush a gente não nega. Pode melhorar aqui a cabeça com a minha gente. E acho que apesar de Zeus estar ali, é melhor você ficar aqui por causa do... Planete. Varnição é só o level 3. Jardim Zeus pra liberar nobres é interessante. É, faz isso daqui, vai. Jardim Zélficos. Ultima é repleta de beleza, mas a nobreza azul busta sua própria fatia na sua tranquilidade. Então aumentar a renda gerada por construções de entretenimento, que no caso são todas essas daqui. Até onde eu me lembro, né? Na verdade é só essas daqui de ordem pública. Perfeito. E vai desbloquear um nobre pra gente poder recrutar. Falou Rodrigo, boa noite. Valeu pela presença. Acho que tem menos 4 aqui. Bom, vamos melhorar a skin, né? Que eu quero liberar a Guarda Argentia. Salão de Guerra. Mentes brilhantes colaboram para debater a tormenta que pairam sobre a raça élfica. Desbloqueio o recrutamento de Guarda Argentia. Guarda Marinha de Lótreo de Escudos e Guerreiro das Sombras. Perfeito. Campeão de Alariel. Dê a palavra. Você chamou o princípio? Mas... Estou ouvindo. Eu poderia passar reto aqui e atacar a Toran Rock. Para deixar os... Os erros aqui livres e pegar aquele ouro, né? E aí eu subo para a Toran Nail depois. Também é um caminho válido. E bem lucrativo. Acho que eu vou fazer isso. A questão é se eu vou ter tempo para fazer isso, né? Porque de jeito que está vindo aqui as coisas... Não sei, não. Olha essa maga da vida. Que legal o visual, velho. Que isso... Ô, louco! Ah, tá, velho. É, mas aí você se ferrou, né? Você vai ficar preso agora aí. Boa, Otarian. Tirou um full stack desse cara. Perfeito. Dá moleza não. É isso aí, velho. Tchau, 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 tchau. Minha irmãs estão em guerra com esses elfos aqui. Tomara que elas ganhem. Se elas tiverem mestres e estrategistas, igual elas estavam no final da capa aí do Hakkart lá. Em teoria, ela ganha. Cara, quando eu chegar perto deles, eu aceito declarar guerra. Pera aí. Senão ele vai passar reto por você me atacar. Boa. Aqui eles mamaram. 100%. Mano, olha essa Alerial, velho. Olha essa Alerial, parceira. Mano, ela bateu na guarnição, na Shakira e no full stack do Tularis. Perdeu tudo, perdeu tudo, mas bateu. Então. Botique foi de comas e bebes. Tá. Eu estou ouvindo. Vem até aqui. Lança setas. Já que não dá pra fazer um Skycarrer em produção em massa. Muito bem. Em cima. Servante do rei. Agora que eu vou pensar, eu podia ter ido pular agora, aí você é mais rápido. O que dá é só a volta. O que você diga. Sua requerência? Ao seu serviço. Todos estão sendo dito a palavra de ouvir na Corte Fênix. Como você diga. Como você diga. Como você diga. Que... Você... Senhor, Senhor de medo. Se bem que... Isso vai ser muito rápido se acertar em suas setas aí, velho. Vamos pegar... Deixa eu ver, deixa eu ver. Cavaleiro do Cagão de Lança. Carinho, hein? Bem carinho. Mas eu mostrei uma cavalaria. Os Tairian vão se derrubar! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto